Como emagrecer, perder peso ou perder barriga sem precisar de academia? É complicado, mas é muito possível. E é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Fala pessoal, eu sou o Adson, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou te mostrar 9 dicas simples ali do seu dia-a-dia pra você emagrecer e já ir se preparando pro seu projeto verão. E já vou dizendo que a sétima, pra mim, é que traz resultado mais rápido. Mas antes, se for a sua primeira vez por aqui, não se esqueça de já deixar o seu like e se inscrever no canal, que isso ajuda muito o nosso vídeo a chegar em mais pessoas. Hoje em dia, já existem várias maneiras pra secar e perder barriga rápido. E a indústria do emagrecimento, aproveita isso e cresce cada vez mais. Toda semana aparece alguma coisa nova, um emagrecedor novo, um produto novo. E isso não é por acaso. De acordo com a pesquisa nacional de saúde, atualmente, mais da metade dos adultos brasileiros estão acima do peso. Pra ser mais exato, 60,3% da população se encontra nessa situação, acima do peso. E desses 60%, cerca de 23% já são considerados obesos. E isso tá acontecendo? O número de pessoas acima do peso tá crescendo a cada dia? Porque nós estamos vivendo um tempo que é difícil fugir de comidas processadas, comidas industrializadas, de besteiras, como lanches, fast foods, pizzas. Nós somos expostos a esse tipo de comida o tempo todo. E esse tipo de comida que não traz valor nutricional nenhum, mas por ser rápido, fácil e muitas vezes até barato, as pessoas preferem comer isso do que fazer qualquer outro tipo de refeição. O jeito mais fácil pra mudar esse estado e perder peso mais rápido, é fazer alguma atividade física. Só que muitas pessoas não vão a uma academia por falta de tempo, pode ser a correria ali do dia a dia, por vergonha, ou simplesmente não querem mesmo e tá tudo bem. Então a dica número 1 é, sempre beba água antes de uma refeição. Bebendo mais água, principalmente, antes de uma refeição, você tende a perder peso por dois motivos. O motivo número 1 é que tomando água antes de comer, você vai acabar comendo menos comida, porque a água vai ajudar a diminuir um pouco do seu apetite e, consequentemente, comendo menos, você emagrece. O segundo ponto é que a água ajuda no processo de lipólise. A lipólise é nada mais nada menos do que a quebra de gordura e de lipídios em ácidos graxos. Esse processo de lipólise acelera muito a sua perda de peso e a água é muito importante pra isso acontecer. O próximo é, quando for comer, machigue a sua comida devagar. Estudos mostram que comer devagar pode aumentar a plenitude dos hormônios intestinais. E esses hormônios intestinais não apenas reduzem a ingestão de caloria, mas também reduzem o seu apetite. E isso já liga a próxima dica, que é, coma em pratos menores. Quando você tá usando pratos e tigelas menores, você pode acostumar gradativamente a comer menos, comer porções menores, sem sentir fome. Porque demora cerca de 20 minutos pro estômago dizer pro seu cérebro que ele está cheio. E durante esse tempo, você pode estar empurrando comida pra dentro, sem necessidade. Isso parece bobeira, mas eu já vi e já tive contato com muita gente que enche o prato e no meio do prato já se sente cheio, saciado, mas termina de comer tudo, só pra não jogar a comida fora. A pessoa quase morre, fica estufada de tanto comer, mas não joga nada fora. Então, opte por pratos menores. Se não tiver prato menor na sua casa, compra um, compra dois, ou compra um prato ali mais raso, vai ser só pra você mesmo. E essa pequena mudança, e comer devagar, já vai te ajudar muito. A quarta dica é, corte um pouco o açúcar e os carboidratos simples. O açúcar de mesa tem o poder de fazer uma bebida boa, pouco calórica, como um café, por exemplo, se transformar em uma verdadeira bomba calórica. Se tomar um café ali com um pouco de açúcar, não tem problema nenhum. O problema é que as pessoas são viciadas em açúcar. Exageram, colocam ali duas, três colheres no café e tomam. E isso vai se repetindo ao longo do dia. É difícil alguém tomar um só café por dia. Quem trabalha fora sabe disso. Toma dois, três, cinco. Na empresa mesmo, onde eu trabalhava, a hora ali de tomar um café era a hora praticamente sagrada pra pessoa conversar um pouco, dá uma descansada. Então de meia e meia hora, de 40, 40 minutos, tinha alguém indo tomar um café. Então uma boa opção é, tá vendo ali que tá tomando muito café por dia? Tá tomando muito açúcar? Tenta diminuir a quantidade. Tá acostumado a tomar com duas colheres? Começa a tomar com uma aos poucos. Ah, não tô conseguindo. Opta ali por um adoçante zero e vai adaptando a sua realidade. A próxima dica é, consuma alimentos ricos em fibras. As fibras, elas aumentam a sua saciedade e reduzem o seu apetite. E isso, consequentemente, promove a perda de peso. As fibras são encontradas em alimentos como os legumes, aveia, feijão, alface, linhaça. Eu vou deixar uma lista enorme aqui na descrição pra quem quiser saber mais fontes de fibra. E isso já liga a próxima dica. A dica número seis é, consuma alimentos termogênicos. Alimentos que naturalmente já te fazem perder peso. Alimentos termogênicos aceleram o seu metabolismo e queimam calorias pelo processo conhecido como termogênese. E consumindo esses alimentos, o seu gasto de energia pode aumentar em até 5%. E a sua oxidação de gordura em até 16%. Então são muito interessantes. Alguns exemplos desses alimentos termogênicos são a cafeína, o chá verde, a pimenta, o gengibre. São alimentos ali que você consegue facilmente encaixar no seu dia a dia. Agora se você já fez de tudo e tá com um pouco mais de pressa ali pra perder peso, eu vou deixar aqui embaixo o link do receitas pra secar. Lá você encontra receitas de sucos, chás, receitas pra você montar ali o seu cardápio do dia a dia. E tudo pra você emagrecer de uma vez por todas. Aí você consegue perder já seus cinco, seis quilos ali nos primeiros 21 dias de desafio. E vai perdendo o restante gradativamente. É só clicar aqui embaixo e garantir o seu. A próxima dica, a dica número 7, é use suplementos 100% naturais. Como o glucomano, por exemplo. O glucomano é uma fibra dietética à base de plantas. Ele é extraído de uma raiz chamada conjac. Essa fibra tem baixíssimas calorias. Ela funciona assim, você toma ela, normalmente você encontra ela em comprimidos e bebe bastante água. Essa fibra então vai absorver a água que você tá bebendo e vai formar tipo um gel no seu estômago. Esse gel vai te fazer se sentir cheio e saciado por mais tempo. E depois vai sendo digerido aos poucos no seu estômago. Esse suplemento é muito bom e é pouco conhecido aqui no Brasil. Compra, faz o teste que com certeza você vai gostar. Você pode comprar em qualquer loja aí da sua confiança. Algumas lojas você consegue encontrar que dá certinho. Mas eu vou deixar também aqui embaixo o link onde eu encontrar o melhor preço e com frete grátis. Outra coisa que é muito importante é, não armazene besteira como fast food, pizza, comida processada, comida enlatada, chocolate, batata frita, refrigerante. Tendo isso em casa você vai acabar não resistindo a tentação e comendo tudo. E isso vai matar todo o seu processo. Toda caloria que você vai ter evitado ali de comer durante a semana, você vai comer o dobro de uma vez só. Então a melhor coisa é você não ter em casa. E a dica número 9 é, evite o consumo de álcool. Principalmente o excesso. Porque as bebidas são ricas em calorias que não nutrem nada o nosso organismo. E ainda sobrecarregam o nosso fígado. Além disso, normalmente quando as pessoas estão bebendo, sempre tem um tiragosto, tem um petisco. E isso aí, combinado com a cerveja, com certeza vai te fazer criar barriga e vai te fazer engordar. Lembrando que eu vou deixar o link de todas as fontes aqui embaixo. Então é só você ir lá e dar uma conferida.